Oi! Voltei! Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem! E aí, voltou? Que bom! Claro, você disse que ia me ensinar agora a parte do bloco. Ah, então você chega lá na hora certa, porque eu tô aqui com bloco de onda, bielas, bronzinas, pistões e já estou com a ferramenta em punho. E o melhor, todas as peças da KS. É, com certeza. E aí, vamos aprender a metrologia então agora? Vamos! Então vamos iniciar um vídeo agora. Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Retifica Projeto. Eu sou o Jairo. Eu sou a Niela. É isso aí. Hoje nós vamos fazer um vídeo pra vocês sobre metrologia de bronzinas de mancal, bronzina de biela, alojamento de mancal e folga entre virabrequim e bronzinas, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro e roda a vinheta. Lembrando que temos vídeo todas as terças, quintas e 19 horas eu, às 19 horas eu e o Jairinho aí, e hoje com a Niela aí na tela com vocês. De sábado, né? Sim, de sábado também. É, deu um... Sabe o que me lembrou agora esse iniciozinho aqui? A época que eu fazia tech, que de vez em quando a gente assistia aqueles Telecurso 2000. Nossa, muito difícil! Que chegava o aluno, o cara assim na fundição, alguma coisa, o professor... Ô, o professor me ensina não sei o que, não sei o que lá, e aí começava a aula desse jeito. Sabe que no inicio que eu queria aprender sobre mecânico, eu comecei a assistir esses cursos? Sério? Meu, tem muita coisa interessante, muito legal. É assim, tem um... a produção é bem antiga, mas é muito genial a forma que eles conduziam o vídeo. E é didática. Se você tem dúvida, meu, não tô entendendo isso. Pode procurar lá Telecurso 2000 aí no YouTube que você vai encontrar e a aula é didática. Que é uma aulinha de 5 minutos que resolve um monte de coisa pra vocês, né? Bom, mas vamos lá então. Dona Niela, é o seguinte, aqui nós temos um bloco de motor, já está torqueado com as bronzinas, tá? Aqui nós temos um virabrequim, que vai ser aplicado nesse bloco aqui, tá? As bronzinas já estão aí. E como você mesmo disse, são bronzinas KS, esse motor ele vai ser turbo. Só pra você saber, a potência dele vai triplicar. Então ele nasce com quantos cavalos, Jair? O motor são 110, 115, eu acredito, tu tá enganado. É, tudo isso? É um bom 6, mas ele é bem fortinho. Eu acho que é mais ou menos nessa faixa aí. Com certeza o cliente vai querer arrancar uns 300 deles, só pra você ter ideia. Ou seja, é 3 vezes mais a potência que o motor nasceu. E ainda assim ele suporta bem, as bronzinas suportam todo esse tranco, porque são bronzinas resistentes mesmo. E o motor também já colabora, já ajuda bastante com isso. Porém, todas as folgas e a metrologia que é feita nesse motor, tem que ser bem aplicada pra que você tenha todo o respaldo que a bronzina nasceu, foi criada, vai depender de toda a metrologia que você fez. Então se você mediu errado, ela, quem vai, a primeira peça que vai chorar, vai ser a bronzina, mas por um rio teu. Se você acertou, a bronzina vai estar ali, ó. Eu nasci pra isso, e a gente brinca muito aqui, né? Você nasceu o motor, filho? Eu não nasci não. Então o problema é do motor, até embaixo deixa ele chorar. Você entendeu? Então a gente aqui muitas vezes a gente brinca assim, ah, tá com essa coisa? Ah, mas eu não nasci isso, então tem que fazer, nasceu pra isso. É pra isso que a gente desenvolve as coisas, né? Então lá, na KS com certeza tem engenheiros lá, que os engenheiros todos já fizeram toda essa metrologia, e aguenta. Vai por mim que aguenta. E é, ó, vou te falar, você já andou de carro turbo? Não. É uma delícia. Você precisa ter essa experiência, hein? Na verdade, eu já andei com carro turbo, mas não com... Alcançando todo o potencial dele. Ah, depois sugerindo se importar, eu falo pra ele dar uma volta com você. De Audi? A Audi não tá aqui. Ah, que pena. Mas a estrada tá... Ah, mas a estradinha não é a mesma coisa, né? A estrada é fraquinha. A gente tem uma picape turbo, 1.4, estrada, Fiat Estrada 1.4, que a gente turbinou. Então ela saiu de 76 cavalos, né? 86. 86 cavalos pra 160 aproximadamente. A gente dobrou a potência dela, e tipo assim, pra gente, que nem eu e Jairinho, a gente não acha tanta potência assim, mas é o dobro da potência de um carro normal. E isso aí já te dá um respaldo, tipo assim, de você às vezes estar a 100 por hora numa subida, por exemplo, carregado com um monte de motor atrás, de você não ter que baixar a marcha. Você só encosta mais o pé no acelerador, você escuta o barulhinho da subida. E a potência vem na hora, assim, você termina a subida. Mas é gostoso, mas vamos lá. Vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre metrologia. E aí, com o que você tem intimidade aqui nessa mesa? Eu acho que... Não vai me falar que é a morsa, né? Tô aqui com a mão aqui, deixa eu tampar aqui, ó. Eu acho que mais com o paquímetro. Micrômetro. Micrômetro. Paquímetro não, porque eu lembrei de outra peça. Ah, então tá. Micrômetro. Micrômetro. Isso, então exatamente. O que a gente vai fazer com esse cara aqui, ó, só pra você ter ideia. Esse cara aqui agora ele tá regulado nessa medida aqui, ó. E até dá uma enroscadinha, se eu for, ó. Tá vendo que eu tô aqui, ó, tentando, e ele tá travadinho aqui, ó, engripando aqui, ó. Ó lá, ó. Sim. Então ele tá exatamente regulado pra aquela medida, tá? Ele já tem aqui uma travinha que tá usada aqui, ó, tá travada aqui, ó, que é pra esse tambor não se mexer mais, tá? E agora a gente reservou no súbito. Tá? Então se a gente regular o súbito aqui agora, eu costumo usar o dedo aqui nesse, pra apoiar aqui assim, ó. Ó. Tá vendo que é pra esse cara ficar bem na metadinha aqui, ó. Eu só tô apoiando aqui, ó, assim, ó. Só com o dedo assim, ó. Mais nada. E tem a outra pontinha que tá lá, ó, que é a agulha de medição, que ela vai me dar aqui, ó, que ela também tem que ficar lá no meinho, ó. Ó. Lá no meinho, ó. Tá vendo? Olha lá onde tá o ponteiro agora. Zero. No zero, né? Então tá bom. Então agora, se eu entrar aqui agora, vou até abaixar aqui pra você poder enxergar por cima de mim aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, e colocar essa peça aqui, ó, eu vou encontrar a folga que tem no motor, ó. Olha lá o quanto tem de folga. Só contar os pauzinhos. Não, sim. Quatro. Quatro centésimos de folga. Exatamente. Então essa é a folga do óleo. Então quando o motor estiver funcionando, o óleo não deixa o virabrequim encostar na bronzina. Então tem dois centésimos de óleo aqui embaixo, dois centésimos de óleo aqui em cima. Aí o motor nem perde pressão de óleo, o motor não faz barulho, não faz ruído, porque tá rodando sobre o óleo e também não tá tocando na bronzina. Porque na verdade o virabrequim, essa peça aqui, em momento algum ela toca na bronzina. O tempo todo ela tá blindando o óleo, o lubrificante tá blindando a bronzina, porque a bronzina tem apenas o toque do óleo. Quem tá passando por ali é o óleo, o arraste do óleo. Então quando você pega uma bronzina aqui, você vê um motor que rodou muita quilometragem e você vê aquele desgaste, muitas vezes é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então o óleo tantas vezes passou por ali, que por incrível que pareça ele gastou. Sim. Entendeu? E aí com o decorrer do tempo, com o cansaço, às vezes um ponto, uma carga errada que foi aplicada no motor, aí a biela pode tocar no virabrequim. Mas a hora que ela começar a tocar no virabrequim, ela começa a criar aquele barulho que a gente chama de rajado. Mas é aí, agora eu quero ver a tua habilidade. Mas pra mim mostrar, pra mim saber a tua habilidade, eu já começo fazendo assim. Desregulando tudo. Desregulei só um pouquinho. Só um pouquinho. Uma coisa que eu entendo do relógio comparador é que ele sempre calibra de um dois. Isso, na verdade a gente já tá com ele calibrado pra você nenhum. Tá. A gente não costuma colocar muita força, porque, mais um detalhe, quando você colocar muita calibração, muita pressão, a gente chama de pressão, tá dentro aqui do nosso mitiê, a gente costuma perguntar assim, mas quanto você tá colocando de pressão? Pra nós que estamos aqui dentro da retífica, é muito simples a gente perguntar isso, e aí a pessoa que trabalha com a gente, já vai falar, tô colocando um monte de pressão. Nós sabemos que é isso, que nem você falou de dois. Porém, pra você fazer a metrologia numa bronzina, você pode danificar, você pode agredir demais, riscar muito a bronzina. É um risco. Imagina uma pintura de um carro. Se você passar um metalzinho, assim, na pintura, com um, vai, vamos falar, com um quilo de pressão, assim, ó, você vai fazer um risco. Se você passar com dois, o risco é muito maior. Então, na bronzina, a mesma coisa. Tá, então, exatamente. A gente sempre aplica um milímetro de carga, que é a volta do ponteiro, então ele tem uma volta a mais aqui, pra gente ter uma carga leve sobre a bronzina. Uma carga muito pesada, vai machucar principalmente nas bronzinas. Eu já devo ter medido esses aqui, ó. Você já vê alguns risquinhos aqui, deixa eu colocar o súbito aqui. E aqui você vai ver aqui, alguns risquinhos, ó. Acho que dá pra ver aí, que tem alguns risquinhos. Se eu alterar demais a carga do micrômetro, do relógio comparador, aí eu posso fazer um risco muito mais profundo. Entendeu? E enquanto ele é assim, superficial, mesmo que o cliente ou o mecânico me pergunte, mas e aqueles risquinhos? Meu amigo, isso aí é a ferramenta de metrologia que entrou, fez a metrologia. Mas se eu alterar essa carga, eu falo, meu, você fez um risco fundo. Dá uma olhada, essa bronzina tá condenada, eu não quero usar mais ela. E ele vai estar correto. Entendeu? Então, se você usar um milímetro apenas de carga, que é uma volta do ponteiro, vai estar bom. Beleza? Certo. Então, é uma carga bem menor. É uma carga bem menor? Normalmente a gente coloca essa carga pra medir folga axial, quando a gente tá montando o motor. Mas ainda assim, seria essa carga... Na verdade, você precisa ter uma carga para que o ponteiro nunca fique solto o bambu. Entendeu? Então, imagina que você vai colocar aqui, vou usar a mórcia como exemplo. Se eu tiver que fazer uma metrologia e largar folgado assim, o relógio folgado, eu tenho um vão aqui pra ele me trazer um problema. Agora, se eu vou fazer uma metrologia e eu fizer isso aqui, pronto. Eu não apertei o meu dedo, mas eu já tenho uma carga aqui, ele já não tá bambu. Entendeu? Ele tá ali, fixo. Então, a mesma coisa acontece quando você vai usar tanto um relógio comparador pra medir uma folga axial, você vai dar uma carguinha a mais aqui na base magnética, por exemplo, de um milímetro, já é o suficiente. Ele já não tá louco, bambu, perdido, vagando ali sozinho. Entendeu? Então, um milímetro aqui pra uma metrologia de bronzinas tá excelente. Pra você usar uma folga axial também, não tem problema. Mas aí você já pode alterar essa carga caso você queira. Que nem vai, vamos supor que você vai medir também um empenamento de um disco de freio. Você colocou a base magnética na torre do amortecedor, fez toda aquela passagem dos bracinhos, colocou o relógio lá. Se você colocar dois milímetros ali, não vai mudar. Porque você tá diretamente com o ferro fundido, com uma peça de um disco de freio que não é uma peça que é assim que você pode causar um risco fácil. Normalmente o primeiro banho que tem aqui em cima em algumas são alumínio, em algumas são estanho. Então são todos materiais delicados. Então sempre que você pegar as bronzinas, você tem que ter um carinho, um cuidado com elas. Deixar elas separadas, deixar elas numa forma que você não bateu nada, que não vai cair poeira, que não vai pegar qualquer problema que tenha, ela tá ali. Cuidado. Ah, aconteceu de esbarrar aqui na bancada. A bronzina tá protegida. Por quê? Porque ela é um material de sacrifício, mas ela não pode ter nenhum risco nela pra você trabalhar. O risco que você viu aqui da ferramenta, se você passar o dedo aqui, você não sente nada. Você não sente um calo nenhum. Nenhum. Opa, e qual que é o lance do dedo da Mórcia mesmo? Eu não entendi direito isso aí. Só precisava pegar uma força pra tirar a folga. Olha, olha. Daniel, aperta aqui pra mim ver aqui rapidinho. Opa, mas e se eu quiser aprender mais que isso? O que eu faço? Se você quiser aprender mais que isso, o nosso editor querido do coração, sabe quem é? Quem? Guilherme. Nosso editor querido do coração. Ele tá colocando um banner aqui embaixo agora do projeto PAN. Precisão, ajuste e montagem. Você tá vendo ali na camiseta do Jérinho? Sim. É, pois é. Então, e lá você pode entrar no link, o link tá na descrição. Lá você pode navegar por todo o projeto, por tudo que tem lá dentro pra você ver se isso aí é um tipo de curso que pode te trazer algo. Eu tenho certeza que vai te acrescentar muito na tua vida. e nela, posso te dar um presente? Claro. Parabéns. Eu vou te dar o meu curso pra você poder assistir ele todinho lá. A sua vontade, você tem um ano gratuitamente pra você ter o acesso e olhar tudo que tá lá dentro. E reassistir? Se você tiver dúvida, você volta naquela aula. Que legal. Em um ano, você pode assistir quantas vezes. Quantas vezes você quiser. Já coloca teu pai e você lá na sala lá, liga na televisão ou no computador e você assiste e você vai aprender muita coisa. De metrologia, você vai até cansar. São quatro horas. quatro horas. Caramba. Quatro horas. A gente começa com quilômetro, né filho? Como é que era? Quilômetro, hectômetro, centímetro, metro, centímetro, milímetro, milésimo, centésimo, decímetro, centésimo, milésimo. Aí tá tudo aqui na lousa. Aí a gente vai começar a falar e a gente fala assim, quilômetro, pessoal, vocês sabem o que é e a gente não vai usar. Hectômetro. Muito grande. É isso aqui que você não vai usar. Metro, você também não vai usar. Centímetro, calma, estamos chegando lá, pára, pára, pára. Milímetro, tudo que nós vamos conversar daqui pra frente é sobre milímetro. E aí vem centésimo, décimo e milésimo. O milésimo, ele só é utilizado na indústria. Tá? E isso eu falo lá no vídeo. Retifica nenhuma no Brasil, nenhuma, com exceção das fábricas. Tá? Retifica nenhuma no Brasil tem condições de trabalhar com milésimo hoje. Então se você chegar pra mim e falar assim, ó, eu quero um virabrequim que meça, vamos falar a medida do AP, 47.775. Esquece. A gente vai trabalhar com 47.77. Não vai trabalhar com 47.775. Esse 5 pra nós ele não existe mais. Tá? Mas a indústria, a fábrica, ela tem como trabalhar com isso, porém, ainda assim ela tem os artifícios dela de blindar isso. Então ela tem aquela bronzina que tem a cor azul, a roxa, a amarela, a vermelha e a marrom. Que é pra corrigir alguns centésimos, alguns milésimos que fugiu do que ela queria. Tá? Mas vamos lá. Agora que você já tem o nosso curso, quero ver você fazer a metrologia. Isso, você tá só pra direita e pra esquerda. É isso, assim, pra todos os lados. Você tem um centésimo de ele. Aí. você mexe, procura aí. Olha lá embaixo também pra ver se você tá no centro das duas pontas lá, Nas duas agulhas. Ai, que droga! Bom, eu saí, agora não tô nem olhando, hein? Se vira aí. E aí, nós vamos passar a juventude aqui, Daniela? Né? Acho que agora foi, hein? Foi? Eu vou conferir depois que você fizer isso aí, hein? Meu Deus. O Jairinho tá reclamando que a câmera tá ficando pesada. E depois daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele vai falar que também vai acabar a bateria de novo. Pronto, acho que eu regulei. É? Posso conferir? Tá, vamos lá. Ai, senhor. Vamos lá. Como eu costumo fazer, eu já fico assim, ó. Dois dedos prende e esses dois aqui vão ficar à disposição. Aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer, ó. Eu já venho aqui pra mão aqui por dentro, calçando ele todinho. Eu já tenho ele praticamente aqui na palma da minha mão, ó. Com toda a palma dele. Eu tô olhando, esse aqui tá no centro e a agulha do lado de cá também tá no centro. Você tá conseguindo enxergar nela? Tô. Ó. Tem um centésimo de erro, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece? Às vezes eu faço o meu serviço, mas a pessoa que tá do outro lado ela fala assim, tem um centésimo errado. Aí eu falo, não é possível. Passou na mão de três aqui pra conferir e tá errado. Ó. Tô caçando pra lá e pra cá. Tá vendo? Aqui embaixo se mexendo, ó. Uhum. Ó. E depois assim, ó. Fazendo um X, ó. Ó. O ponteiro não ultrapassa o zero. O ponteiro não ultrapassa o zero. Eu venho lá e corrijo, ó. Ó. O ponteiro não ultrapassa o zero, ó. De todos os lados que eu vou, ele não ultrapassa o zero. Uhum. Ó. Agora eu tô olhando só pro relógio pra ter certeza que tá certo, ó. Pronto. Agora eu tenho aí. Eu não coloquei mais o dedo aqui, ó. Agora eu venho aqui. E trava. Ó, eu venho aqui e trava, exatamente. Pronto. E aí? Vamos medir novamente a falga? Bom, você já tem... Só recapitulando. Você já viu que o micrômetro aqui, ele tá justinho aqui. Tá na medida do eixo. Certo? Agora você vai procurar a folga que nós temos aí. Eu diria de você agachar como eu agachei aquela hora pra você ter mais... Assim. Isso, exatamente. Você tem que... Isso, apertar ele um pouquinho pra baixo, ele entra. Vai entrar esse cara aqui também, ó. Opa, foi muito. Inclina ele que ele sai, ó. Inclina ele assim. Aí ele sai, agora vem de novo. Você aperta as rodinhas, aí... Aí. Pronto. Agora você tem que vir pra cá, ó. Posso te dar outra dica, Daniela? Às vezes, põe essa mão por dentro, pra trás, pra você calçar ele. Posso te dar outra dica? Qual? Você tá muito em pé. Agacha mesmo. Isso. Quase ajoelhado. Isso, assim mesmo, aí, ó. Agora você tem o tempo todo pra você olhar e ver quanto tem de folga aí, agora, ó. Procurar pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo. Mas, ó, aquela parte tá muito pra dentro e essa aqui é isso. Isso aí, ó. Exatamente, ó. Você sabe o que é paralaxe? Não. Paralaxe é que, pra você, de frente, pode estar dando 4 de folga, mas pra mim, que tá aqui do lado bem angulado do relógio, deve estar dando 2. Entendeu? Porque o meu ângulo tá fora, você tem que enxergar de frente. Isso. Entendeu? Se você ver olhar o relógio meio angulado, o ponteiro, a distância do ponteiro pode te enganar na medida. Entendi. Então você tem que, muitas vezes, tá subindo, tá descendo, ou se preparando. Ou você tem que ficar mais reto em relação ao relógio. Exatamente. Se não, o paralaxe pode me roubar a tua medida. Ok, eu faço só assim ou eu faço assim? Não, você tá certa. Do jeito que você fez, você tá certa. Tá ótimo. Aqui tem 5. Exatamente. Exatamente, perfeito. Só tira daí. Agora, se você quiser ir mais a fundo ainda, você vai medir a bolsa de óleo. Você vai vir aqui assim, ó. Vai medir a bolsa de óleo, ó. Nesse caso aqui, nós temos 7 centésimos, ó. Ó. 7 centésimos. Vamos medir a segunda bolsa de óleo lá do outro lado, ó. Também 7 centésimos. E aí eu entro num outro ponto que eu teria que virar o bloco, tá vendo? Pra eu medir aqui assim, ó. Ou eu vou agachar, como você estava aqui agora. Que é o mais comum da gente fazer às vezes, ó. Eu agacho aqui, venho aqui, pego, ó lá. 7 centésimos. E vou no segundo novamente, pego de novo, ó. Todos tem que estar na mesma medida. Tem que, tem que estar bem próximo disso. E aí a gente vai caminhando com o bloco, com a ferramenta lá pra dentro, ó. Só que aí entra a praticidade, né? Como eu já tenho a prática lá, deu 5 centésimos novamente, tá vendo? Então eu já estou tranquilo que aqui tem óleo. Aí eu já vou caminhando e vou medindo, fazendo a metrologia de todos eles. Entendeu? Essa é a metrologia que você tem que saber da folga de óleo entre o Vila Riquim e a bronzina. Bom, Liela, você estava com esse súbito que nós estávamos medindo o alojamento do mancal. Tá? Mas ele tem uma dimensão. Ele vai ser um grau de 50... 160. A 160, tá? Então você imagina que ele pode vir até aqui assim, ó. Pra medir. Porém agora pra gente medir biela, a gente vai pegar um outro aqui, ó. Que ele tenha essa pontinha aqui menor, ó. Mais fina, tá? Então agora o que a gente faria aqui? O mesmo processo. A gente vem aqui, eu vou entortar um pouquinho pra você ver, mas olha lá, ó. Tá na medida já, ó. Vai chegar lá no zero certinho, tá vendo, ó? Sim. Perfeito. E agora a gente vem aqui e pega a biela e faz a leitura dela aqui, ó. Ó. Ó, a gente tem a folga da biela que a gente quer, ó. 3 centésimos, que é o que a gente busca. Tá vendo? Uhum. E ainda você vai medir aqui assim, aproximadamente os 45 graus. A gente costuma, no meu curso, eu costumo dizer que é pra seguir mais ou menos a reta da cabeça do parafuso ali, ó. Que também não vai dar nada errado, tá? Pra ficar mais fácil pra você. Olha lá, ó. A gente já tem aqui uma folga. Vou medir aqui do outro lado também, tá? Todo esse serviço que eu tô te mostrando aqui, ele já foi executado nessa peça, tá? Então, se você olhar aqui, ó, meus funcionários já marcaram aqui, ó. 3 foi a primeira medida, 4 que a gente encontrou e 5. E aí você pode falar assim, Jairo, mas e essa variação? Essa variação não vai te trazer problema. Por quê? Nós estamos falando de uns 1 centésimo deslocado na bolsa de óleo. Bolsa de óleo é uma bolsa que a gente, digamos que aqui, tem a saída, a fuga de óleo, pra que o lado de cá aqui, ó. Essa saída aqui, ela serve, é um projeto que a engenharia fez pra simplesmente o óleo que tá aqui, simplesmente achar um lugar aqui pra ele ser trocado. Então ele sai, vai embora e entra o novo. Entendeu? Então, tem que respeitar. Não adianta falar assim, mas eu quero 100 bolsa de óleo. Aí você vai procurar uns motores de 1980 pra baixo, que a grande maioria não tem essa bolsa de óleo. Tá? Os mais modernos, com bronzinas mais atuais, sempre você vai encontrar esse tipo de efeito na bronzina. Não é... Eu falei e-feito. Eu não falei de-feito. Efeito porque ele foi criado pra te dar um novo... Qual a palavra correta, filhote? Pra te dar uma nova... É... É uma tecnologia, né? Isso. Ela tem que ajudar de outra forma. Isso. Pra te dar um auxílio do motor. Então é isso, é uma evolução. Isso, é a palavra que... É um efeito que veio pra fazer uma evolução do que uma bronzina pode durar, entendeu? Então, antigamente durava 200 mil quilômetros, agora é pra durar 500, tá? Ou muitas vezes, né? Nem questão de durabilidade. Ela pode durar a mesma coisa, só que tem o dobro da potência. Exatamente. Então, tudo isso aí leva você a ter um motor bem montado. Então, todas as vezes que você pegar um motor e você fizer essa metrologia, você vai montar ele na qualidade de quase que a da fábrica. Tá? Então você sabe todas as medidas, todas as folgas. Você olha o catálogo, o que manda, os manuais técnicos, e aí você segue esse caminho e aí, ó... 100% nota 10. Tá? E ainda tem mais, hein? A gente ainda usa um quadro aqui, ó. A gente vem anotando todas as medidas, tirando todas elas e corrigindo. Ah, eu vou ter que alterar. Digamos que o menino tenha que alterar isso aqui, ó. Ele vem aqui, alterou, aí ele foi lá e vem aqui, apaga e escreve pra uma medida que ele quer. Então, nessa luzinha, ele consegue fazer como se fosse um risco e rabisco do que ele quer. Depois que ele terminou, aí ele vem pra uma ficha, tá? Que a gente tem ela impressa aqui, e aí ele faz todo o preenchimento dela, fazendo o registro de como ficou a entrega desse motor pro cliente. Como agora há pouco a gente passou pelo tempo, que foi um dia que eu fiz o teu Fiat. Né? É isso aí. 4 da tarde, 55 minutos, 25 graus Celsius. Vai chover aí, hein? E aí? O que vai? Você tá olhando aqui? O que eu tô pensando? Eu acho que é... De que bonita você veio? O Fri que... Um negocinho fala, que da hora. Não, dois, duas, ó, mó da hora isso aqui. Quando a gente tá montando o motor, tipo, até 10, 11 horas da noite, aí cada corte que tem, a gente volta, ó, meia-noite, galera, tamo montando o motor aí, tá saindo. Mas não é mais legal que a sua sala climatizada e essa organização. É uma delícia essa salinha aqui, né? O Jairinho, eu acho que... Acho que o dia que ele morrer, ele vai deixar lá, ó. Quero ser enterrado embaixo da sala de montagem. É, hein, Filhote? Você entra o testamento, isso aí? Fazer todos os motor fundir, ficar puxando a porta... Credo! Vai cantar aquela... Aquela vista de lá, ó, aqui é o seguinte, Nielo, a gente... Ou eu penso que pra você fazer um bom serviço, você precisa ter uma boa bancada. obviamente que tem muitos profissionais aí que às vezes não tem esse tipo de espaço, mas faz um serviço de excelência. E eu tiro o chapéu, porque eu também já fui desse tipo de pessoas de fazer num cavalete, numa bancada, e tem que desenrolar. Eu, graças ao bom Deus, consegui ter esse espaço, consegui climatizar, e consigo manter. Mas às vezes tem alguns lugares que não conseguem, né? Mas é sensacional você ver todas as peças colocadas pra você fazer a montagem, fazer preparação, os parafusos tudo um do lado do outro, tudo preparadinho, bonitinho. Um quadro de ferramenta que te serve do que você precisar aqui. Não tem mais, porque, pra ser sincero pra você, só ficaria meio que talvez, às vezes, poluído. Porque na montagem do motor, o suficiente tá aqui. Né? Então, a gente somos bem felizes aqui, eu diria pra você, que nessa sala aqui, montando nossos motoros. É um lugar do que? Aquele garotinho ali é fã dessa sala. Eu imagino. É a sala menina. É. Porque além da organização, ainda tem essa decoração. É, exatamente. O Jairinho te perguntou de que, de onde era esse carro, aquele que filme que é? Põe nos comentários aí, galera. Vamos ver. Muita gente vem aqui e erra de que filme que é esse carrinho, hein? Exatamente. Foi o último que eu comprei. Foi o último que você comprou. Não, mas ele ganhou aqui alguma coleção nova, tá, galera? Ganhei. Ele ganhou isso aqui, ó. Ele ganhou aquele caminhão, aqueles dois caminhão ali. Ganhou aquele ônibus também. Os caminhões eu ganhei todos. É, esse aqui já tava aqui, né? Esse aqui foi o tiozinho. Esse foi você comprou. É, esse aqui também ele ganhou, ó. Agora esse aqui, Niela. E aí, Niela? Vai assistir esse filme? Que agora eu contei pra Niela do que que era. Mas ela não conhecia, galera. Vocês acreditam que é absurdo? Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha parado pra assistir. Bom, coloca aí nos comentários se ela tem que assistir esse filme aí também ou não, tá? Ah, e ó, curiosidade pra você no mundo da performance. Olha o peso dessa válvula. Nossa. Isso é titânio. Sério? Sério. Isso é uma válvula titânio de carro de, assim, bem forte. Como assim? Uau. Rogério, cadê aqueles presentinhos que a gente ganhou? Ela é o quê? Ela é oca por dentro possível, né? Não, é o material dela. A liga dela é uma liga de altíssima, assim, extremamente... Isso aqui. O que é isso aqui? Resistente e leve. O que é isso? Exato. Isso é uma catraca? Não, né? Ah! É uma catraca? Aperta o miolinho e roda pra você ver. Ai, que bonitinho! Eu lembrei agora do filme. Como é que chama o filme, Jairo? Dos Minions. Do Malvado Favorito. Do Malvado Favorito. Ele faz uma máquina de encolher, né? Como é que chama aquele outro carinha lá? Ah, o Vetor. O Vetor. Eu sou o Vetor. Ah, então esse senhor você conhece. Aí ele aponta pra um vaso sanitário. Aí ele olha o uvozinho. Como é que é? Uma privadinha, pequenininha. Que bonitinha. Isso aqui. O que é isso aqui? Dá um close aí, Jairo. Pra você, pra galera ver. Conta pra mim o que que é isso aí? Também é uma catraca, né? Mas... Não sei. Será que é só uma catraca? É. Não. Não faço ideia. Não é? Não faz ideia? É um torquímetro? É um torquímetro junto? É um torquímetro. Ah, mentira. Legal. Onde vocês encontram essas coisas? Ah, isso aqui foi. A gente ganhou de presente. Mas pelo que falaram, isso aí é um torquímetro de dentista. Então se você segurar aqui, ele vai desmunhecar aqui. Caramba. E aqui tá o aperto que foi dado. Pra apertar a prótese. Aqui pra apertar e aqui pra soltar, ó. Que incrível. Ó. Só lembrei porque fez isso aqui. Ó. Eu calibro roda com isso aqui todo dia. Pois é. Ah, a gente guarda aqui algumas coisas que a gente se sentindo à vontade de guardar, né? Então, às vezes é um presente que a gente ganha mesmo, que nem isso aqui. E às vezes é algumas coisas que a gente compra e tem aí pra guardar mesmo. Né? Que legal. Bom, é isso aí. Nossa sala de montagem é essa que você acabou de nos colaborar aí com tirando todas aquelas metrologias de um Honda. Mandar, inclusive, um abraço pro Dinho da 4D Garage, que é o dono daquele motor lá. Que a gente tá trabalhando com bastante carinho. Vai rodar com força, hein, Dinho? Tinha comigo. E é isso aí. Alguma dúvida? Nenhuma. E aí, vai assistir o curso? Claro, com certeza. Vai mesmo? Pra ontem. Então, tá bom. Só quero ver você postar nos stories lá o que você tá aprendendo, hein. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro, assiste nosso último vídeo aqui. Se você gostou, manda pros amigos. Se não gostou... Manda pros inimigos. É isso aí, galera. Valeu, tchau.